Em Dia de Entrude, o município de Rezende apresenta a rúbrica Tradições da Nossa Terra, dedicada ao tema do Carnaval. Fomos em busca de testemunhos, junto da população local, sobre a forma como se celebrava esta época festiva em Rezende. Carla Vicente, técnica superior do município, faz um contexto histórico da celebração. Temos também a intervenção da Associação Cultural Amigos de Loureiro-Irmida, que ultimamente tem organizado o curso carnavalesco no Conselho. Junte-se a nós e venha descobrir a folia de outros tempos. Em Rezende, segundo os relatos históricos, o Carnaval antigamente era preparado com bastante antecedência. Iniciava mesmo em finais de janeiro e durante todo esse período, até à quarta-feira de cinzas, era preparado em vários momentos. Iniciava com a quinta-feira dos amigos, seguia-se com a quinta-feira das amigas, a quinta-feira das comadres e a quinta-feira dos compadres. Durante essas quatro reuniões, os rapazes e raparigas preparavam e confeccionavam o seu boneco, que representaria a comadre ou o compadre. Esses bonecos eram feitos com produtos naturais, tais como palha de centeio, trapos e fitas coloridas. Procuravam ridicularizar ao máximo a confecção do seu boneco, pois o objetivo era fazer rir e divertir toda a aldeia. Seguiam-se mais quatro momentos, estes já de festa, em que o domingo magro, domingo gordo, segunda e terça-feira de intrudo, se faziam bailaricos na aldeia. No decurso desses bailaricos, vários grupos de rapazes e de raparigas fugiam pelas ruas da aldeia e eram perseguidos pelos grupos opostos, de forma a poderem esconder e fugir com a sua comadre ou o seu compadre. Eram momentos de festa em que iam satirizando os acontecimentos também da aldeia e faziam algumas brincadeiras. Por exemplo, as raparigas perguntavam umas às outras, ó comadre, o que havemos de deixar ao nosso compadre? E as outras raparigas respondiam às ferraduras de um burro para ele melhor andar. Também era comum fazerem as brincadeiras dos rabos, ou seja, enquanto as pessoas assistiam a esses acontecimentos, discretamente era-lhes colocado um rabo, que sem querer, ao caminhar pela aldeia, as outras pessoas apercebiam-se do acontecimento e riam-se. Na terça-feira, à tardinha, realizavam-se os enterros da comadre e do compadre. Os homens choravam enquanto enterravam a comadre em praça pública e as mulheres gritavam e em pranto e enterravam também o compadre perto da eira. Na terça-feira, à noitinha, os rapazes subiam ao sítio mais alto da povoação e, utilizando funis grandes para ampliar a voz, anunciavam os acontecimentos novos da aldeia. Muitas vezes ridicularizavam e satirizavam até. E eram momentos de diversão, momentos felizes e despediam-se, assim, desta forma do carnaval. Atualmente, esta tradição já não é muito comum. É, de certa forma, representada pela Associação Cultural dos Amigos do Loureiro, de uma forma também um pouco diferente, nos moldes mais atuais. Mas, no fundo, continua-se a fazer o enterro da comadre e do compadre, assim como a leitura dos testamentos em que a Associação foi, ao passado, procurar as origens. Estamos na freguesia de São Martinho de Mouros, mais concretamente no lugar de Vila Verde. Comigo tem o Sr. José Silva, natural aqui deste local, que nos vai falar um pouco sobre o carnaval de antigamente. Sr. José, como é que era o carnaval aqui em Vila Verde, nos seus tempos de juventude? Olha, o carnaval era assim. Começava muitas semanas antes do final do dia, de intrudo. Sim. Que ainda hoje falo no intrudo, no calendário, pronto. Não havia feriado. O carnaval terminava no domingo gordo, ou seja, agora este próximo domingo é o gordo, o domingo gordo. Depois começava amigas, amigos, compadres, comadres, gordo e magro. Uma semana, imagina, são seis semanas. Em que é que consistia isso? Do amigo, amiga, domingo gordo, domingo magro? Ah, pronto, isso era mais uma reunião entre amigas, senhoras, ou meninas, vá, meninas. Amigos, mais rapazes. E depois, a partir daí, começava-se a mandar fazer, a pedir a pessoas que se ajeitavam assim a fazer um tipo, umas bonecas, tipo espantalho, mais bem arranjadinho, com a sainha, o compadre com umas calcinhas, faziam então a cruzinha para fazer os braços e as pernas. O senhor Silva falou que tudo aqui, normalmente o carnaval era celebrado assim por aqui, portanto podemos ir andando com o... Sim, olha, aqui neste campo, aqui é o mesmo, está tudo na mesma âmbito. Sim. Mas estava-me a dizer, com que finalidade, vocês enfeitavam a comadre e o compadre, mas depois usavam-nos com uma certa finalidade. Como uma competição, espero que seja a palavra, quer dizer que atacávamos uns aos outros e procurarem não deixar atingirem a respectiva comadre e o respectivo compadre. Vocês tentavam acabar, destruir a comadre e o compadre das outras equipes? Das outras equipes e a outra equipa da nossa. Sim. Pronto. O lema era esse. A intenção era essa. E havia alguma espécie de prémio para os vencedores? Não, não havia nada. Não havia nada também naquela época? Nada, havia, ficávamos felizes. E a juventude da sua época, toda a gente aderia ao intrudo? Sim, 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 tudo. Tudo, isso era um prazer, uma alegria, um gosto de a gente andar atrás das rovarigas, atrás de nós e tal, e aquilo dava um incentivo. E bailaricos, Sr. José? Bailaricos também, depois havia. Havia bailaricos aqui em Vila Verde? Havia aqui, olha ali naquele campo, onde há aqueles limoeiros, eram ali grandes bailaricos com aquele rio Leixo. O rio Leixo. Tem o mesmo nome hoje? Sim, sim, sim. Pronto. O rio Leixo. Na noite do Carnaval, de 62, ou 63. E o Namurico durou ou foi uma coisa do Carnaval? Durou pouco. Não, então pronto, foi uma coisa só do intrudo. É, é. E a nível de gastronomia, havia alguma comida típica aqui em Vila Verde, para o dia do intrudo? Oh, senhora, isto era do melhor, era enchidos, do enchidos, carros da salgadeira, porque naquele tempo não era frio. Aquelas carros gordas, sim. Gordas, entremeadas e cabeça de porco e assim, estava tudo lá guardado. Os nossos pais, depois iam guardando para esses dias. Depois, no fim do Carnaval, havia, pegavam num funil, num funil grande, e iam para cima, assim para um sítio mais alto, começavam a falar, começavam ali a deixar, deixa a menina isto, a menina aquilo, e elas também, tal e tal, e assim. Mas, coisas às vezes marotas. Ainda havia o enterro da comadre e do compadre? Ah, sim, 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 sim. Aqui também ainda faziam isso? Aqui havia, no fim do Carnaval, pendurava-se aí num pau, por vezes metiam-lhe uma bomba daquela, pum, e chegava o fogo por baixo, chegava assim, pum, arrebentava, e fim dava o Carnaval. Pronto, senhor Silva, da nossa parte é tudo. Agradeço-lhe imenso ter estado connosco e ter partilhado um bocadinho do Carnaval aqui em Vila Verde e São Martim. Muito obrigado. Pronto, muito obrigado. Estamos na freguesia de Cárcre com a senhora Maria do Loreto, uma jovem de 97 anos, que nos vai falar um bocadinho sobre o Carnaval na sua juventude. Tia Lureta, posso chamá-la por Tia Lureta? Pode chamá-la por como me serve. Tia Lureta, conte-me lá, como é que era o Carnaval na sua juventude? O que é que se lembra? Tudo. O tempo alegre, muita alegria, fome também. Pois. Muita alegria, havia muita alegria, cantava daqui, cantava ali, tocava com aldeiras, tocava com nudes, tocava com os vinos dos barcos. Vinha a semana, as compradas. Sim. E depois, a semana das compradas, tocava com elas. A semana das elas, tocava com eles. No meio da semana, havia um dia que era dia de compradas. Sim. Aquele dia de compradas, era um dia mais silencioso. Eles faziam coisas, advertimentos, faziam bailes, faziam danças. Eles faziam aquilo tudo. Havia uns cortuchos assim de papel. E depois apertava-se que aquilo ia e enxia a cabeça daqueles papéis aí, depois gostava de sair e era o que eles queriam, então. Havia assim umas rodas, andava a dançar, metiam-nos na mão do moço e da rapariga, eles andavam aos dois, aquilo ficava tudo infantil. Acabava aquela linha outra. Era tudo cheio, pronto. Assim se advertiam. Corriam os comadres, corriam os compadres, molhavam-se. Faziam 30 para a linha, era um tempo alegre. Então, as mulheres faziam os compadres, não era? E os homens faziam os comadres. E os homens faziam os comadres. Claro. Depois havia a corrida. Pois ia, corria. O domingo magro e o domingo gordo. O domingo magro calhava os compadres. Lá faziam no dia de compadres, lá faziam um axiota melhor, lá faziam aquelas pães, e as pães, todas se divertiam. Vinha a semana das comadres, faziam as comadres. O carnaval antigamente não era como hoje, era para aí seis semanas, não é? Ai, Jesus, ai, Jesus. Tinha amigas, compadres, comadres. Tinha assim tudo de fora. Os dias. Os dias, pronto. Pronto. Vinha o dia das comadres, já fazia para amanhã uma boda melhor, para comer e coisa, e faziam as fogueiras. Faziam as fogueiras a almear as comadres, mas deixavam sossegar os homens e coisa. Depois de estar distraídos, eles pegavam o botão e faziam as fogueiras, mas eles iam sobre elas e apagavam-nas. E os compadres, apagavam-nas elas a eles, eles também faziam as fogueiras. No domingo gordo, com risas como as, e os compadres, as raparinhas atrás dos mochos, e mostraram as raparinhas, aquilo era uma alegria. Lá cagalhavam aqui em tudo. Vinha o intuito. Não era dia santo. Mas todos trabalhavam até o meio-dia, e depois faziam comer milhares, e comiam, e depois à noite era para a borga. Morroavam, brincavam, faziam bailes, faziam, tocavam-nos com aldeiras, tocavam-nos com nudos, faziam trinta por uma linha. Pronto. Acabava aquilo à noite, acho que mais que se farrapavam, se farrapavam, se farrapavam e depois queimavam-nos. Era falha, aquilo era tudo falha. Pronto, lá faziam aquilo tudo. Chegava à noite, dava então as deixas das queimadas, põe-nos uns de um lado, outros de outro, com aqueles canudos dos barcos e das arranhas e tudo, para a pessoa ir longe. Oh, compara, que deixas a garruja, um deixa nas cuecas, outro deixa na saia, outro deixa na brusa, assim não me dava tudo que deixava às camadas. Foi de acabar aquilo, queimava-nos. Pronto. E os bailaricos? A tia Loureta era assim dada aos bailaricos do carnaval, na sua juventude. Ah, tão vazávamos. Era uma borga. Olhávamos aqui neste rio, péssimo, até abaixo uns aos outros, ia a correr as camadas num campo. Tinha aí água escorregada porque caiu, molhava-se tudo. Era uma borga. E nos bailaricos, eles já costumavam ir mascarados? Ir mascarados. E a Loureta depois mais para o final? E mascarados. E a Loureta também se mascarava? Não, não. Não, não. E então? Não. Não. Não gostava de máscara? Não. Só gostava do bailar. A dançar gostava. Pronto. E comida? No domingo gordo já eram coisas mais gordurosas. Sim. E no entrúdio metes-se arroz no fogo, metes-se batata, metes-se carne, e cozinhas, e chatechão, e moiras, e tudo. Era tudo. Parecia dia de festa, era mesmo dia de festa. Claro. Era de meia para a noite era festa. O que lhe traz mais saudade? A alegria, se calhar? É. A tia Loureta quando andava com o compadre, também andou lá com a defender o seu compadre, certo? Claro. Estava junto com os outros. E conseguia ou estragavam-lhe sempre o compadre? Ah, se espelhássemos nos arrapávamos todos. Ah, bem, está bem. Então não conseguia defender o seu compadre, não o escondia? Ah, feito, os compadres eram eles. Sim. Os compadres eram menores, e os compadres eram eles. Esses compadres eram eles. Eles farrapavam a nós, nós farrapávamos a eles, se espelhássemos, se espelhássemos o raio inteiro. Não tinha outro meio. Em Cárcora, onde é que se costumavam juntar? Para o carnaval? Era ali perto do mosteiro? Não sei. Ali na junta, faziam ali uns bailes e por um lado e por outro. Olha, os moços aqui todos tinham a gaita de cruzar os eixos. Sim, o marmão. Juntava-se três ou quatro raparias, três ou quatro moços, aí no meio de uma estrada começava a dançar ali e fazia um bali. Então fazia o baile em qualquer lado? Era de toda a maneira, era de toda a maneira. A tradição foi fechada fora, quando se fazia de comer, já se fazia mais para dar aquilo que não tinha, dar aquilo que não tinha. Ainda senão não comecemos nada. Claro. Como é que é a história dos rabos à saída da igreja? À saída da igreja? As boilhas quando nascem, ao cabo de um mês ou dois cortam-se os rabos, era as que assim agarravam. Eles agarravam aquelas rabos, punha-conja, depois metiam lá o alfabeto, lá onde pegavam um conjunto de pessoal, respetavam-no. Eram lá e com o que... Eram eles. Sim. Com o que eles agarravam a abanada e os outros de trás, todos a rir-se. E era talvez tal mãe que não sabia que não agarravam, e eram os rabos da boilha. Então e as mantas secas? Como é que era? As mantas secas? As descaradas, como é que elas faziam nas calças? Olha, agarravam-nas. Puxavam-lhe aqui as calças para eles não se travessuarem. Porquê? Porque puxavam com cola. Pois é, pois era um problema. Agarravam-lhe uns braços, outros estamas. A lada fazia dan-dan, bate com o outro no chão. Pronto, eles lá iam com a mata secas e era lá. Tia Loureta, olha, agradeço-lhe imenso por ter estado aqui a aturar-nos. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela visita. Obrigado. Estamos agora em Loureiro, mais concretamente na sede da Associação Cultural Amigos de Loureiro e Irmida, e comigo tem o senhor José Jacinto. Esta associação é a única que atualmente tem registrado um carnaval mais significativo aqui no Conselho, nos últimos anos. Acho que sim. Quando é que foi o primeiro ano em que começaram a fazer o carnaval assim, sem ser tão localmente e mais a nível do Conselho? Sinceramente, da memória, numa curta, acho que foi em 1999. 1999. Aqui em Loureiro, mais antigamente, como é que se celebrava o carnaval? Não se recordam nos seus tempos de juventude? Sim, eu tenho uns 15 anos, mais ou menos. Já havia estas brincadeiras. Era mais animado porque havia um compadre e uma comadre. Quando as mulheres iam atrás do compadre, nós íamos atrás da comadre. Isto era feito lá em cima da capela do nosso senhor das presas. Sim. Era as mulheres atrás de nós, nós atrás delas, saltar de muros abaixo, partir cabeça, partir pernas e assim sucessivamente. Porque queriam, vocês queriam acabar com o compadre das mulheres e elas com a vossa comadre. Com a nossa comadre. E atualmente o vosso desfile foca-se mais em sátiras, em temas globais. Onde é que vão buscar a inspiração para cada carnaval? Isto é um conjunto de dois mil, acho eu, sonhando. Começamos, eu mais um, o Quinho, o Chico, o Manuel Pedro, vários. Sim. Uma pequena brincadeira, viemos lá em cima da capela, onde se começava sempre. Fámos então à vila. E nós pescarados, sei lá como, mas lá íamos. E viemos ao centro da vila, não havia mais nada, todo mundo parou, bateram os palos, por lá do outro, pronto, fomos os maiores. A partir daí começamos a evoluir, um bocadinho mais. Quanto tempo demora a preparar um carnaval de Loureiro, destes agora, desta vizfá mais atual? Mínimo quatro meses. Quatro meses, preparar temas? Sim, exatamente. Roupas? Roupas, reuniões excessivamente feitas aqui, bons feridos para fazer aquilo, a quarta vai ser assim, a quarta vai ser assada, são uns quatro meses. Aqui ainda mantém alguma tradição a nível de gastronomia no carnaval? Sim. Nós aqui no carnaval sabemos perfeitamente que havia o porco. Começamos um, apoiaram dois, e antes assim se fazia aqui no carnaval. E brincadeiras de carnaval? Antigamente na sua juventude lembra-se alguma? Para além daquilo das comadras havia algumas frases, algumas cantorias? Os povos, tipo, locais aqui de Loureiro discutavam uns aos outros às bocas? Não faziam nada disso? Eles faziam assim, uma espécie de um comentário, por lá Natal assiste, por lá Natal aquilo, onde até provocava, depois de comer a carnaval, ia tomar a mala, exatamente. E a geração mais jovem, os miúdos de Loureiro, já vão com isto do carnaval? Sim. Acham que daqui a uns anos irá ter continuidade? Eu penso que daqui a um ano nós a ver, os velhotes já vão ser parte disso, porque os jovens já tomaram conta praticamente de metade disto. Então a tradição irá continuar? Eu penso que sim, pois lá que estará menores para dar ajuda, caso seja preciso. Vocês também fazem aquela parte mais tradicional, que é a comadre e o compadro, o enterro? Sim, sim, o enterro, o enterro. Como é que se basearam para começar a fazer isso? Fizeram pesquisas sobre o carnaval antigo? Nós antigamente também fazíamos isso. Também fazíamos um caixão, aves com madeira assim, ou verga, e começámos por isso. Agora atualmente já são os mesmos caixões. Se já se fazia isto antigamente, já fazia. Então vocês foram para o carnaval antigo? Vamos buscar qualquer coisa atrás. Vamos buscar do carnaval antigo? É, do carnaval antigo. Foram se inspirar... Havia aqui alguém conhecido por celebrar o carnaval mais antigamente que pudessem ter ido buscar inspiração? Ou foi mesmo do grupo? Eu acho que foi mesmo só do grupo. São José Jacinto, muito obrigada. Obrigado eu. E esperemos que para o ano o carnaval de Lourenço esteja de volta. Espero bem que sim. Obrigada. Obrigado eu. Esperamos que tenha gostado desta viagem no tempo e fazemos votos de um bom carnaval. Obrigado.